Hoje mais um ciclista morreu vítima de acidente de trânsito. Foi na Itaúba, uma das avenidas mais movimentadas da zona leste da capital e teria sido atingido por um ônibus do transporte coletivo. Alex Lima, de 21 anos, morreu na hora. Ele estava com a esposa, que teve ferimentos e foi levada para o pronto-socorro. O corpo de bombeiros ainda faz buscas no Rio Negro. Continua desaparecido o bebê que teria sido jogado pelo próprio pai na sexta-feira à noite. O repórter Diego Cativo traz as informações. Diego. É isso mesmo, as buscas já duram três dias. Três bombeiros em uma embarcação fazem os trabalhos em uma área de 10 quilômetros que começa aqui no porto do São Raimundo até o encontro das águas. Para os bombeiros, as chances de encontrar a criança são mínimas por conta da extensão do rio e pela profundidade que chega a 50 metros indicado na área das buscas. No sábado, a mãe da criança ajudou nos trabalhos, indicando o local onde a criança foi jogada. O principal suspeito é o pai, o canoeiro Josias Alves da Silva, que segundo a polícia, após uma discussão com a mãe da criança por conta do pagamento de pensão, jogou o bebê de quatro meses no Rio Negro. De acordo com a polícia civil, o suspeito ainda está sendo procurado. Diego Cativo, para o Jornal em Tempo. Um mototaxista morreu depois de bater em um ônibus no domingo no Coroado, zona leste da capital. O acidente foi na avenida Beira Rio. Segundo testemunhas, este ônibus colidiu com o mototaxista Clênio Santana Lopes, que estava com a passageira Lisete Maciana Farias. O motoqueiro foi parar embaixo do coletivo. A passageira ficou ferida e encaminhada ao hospital João Lúcio. É uma sessão de injustiça, assim. E eu vejo assim, o Detran, tudo isso acontece. Todo dia tem gente que morre no trânsito, é atropelada e tudo mais. E não acontece nada. O acidente foi por volta de uma da tarde desse domingo e chamou a atenção dos curiosos. Esta moradora conta que a imprudência dos motoristas tem sido comum por aqui. Tem horas que o ônibus vem em alta velocidade. Olha, aqui já várias vezes ele sobe aqui na coisa. Quando tem essas festas que eles fazem, né? Aí eles sobem aqui a calçada. Aqui mesmo eu cheguei a quase ser batido pelo ônibus mesmo. Se eu não tivesse freado, o cara tinha me batido desse mesmo jeito aí. Mas o motorista negou que a imprudência tenha sido dele. Eu estava parado, fui desembarcar o passageiro, olhei, observei. Para a gente fazer uma convenção dessa, a gente não pode sair em alta velocidade, porque isso aqui é uma convenção muito perigosa. É um cruzamento. Quando eu fiz a convenção, ele via em alta velocidade. Infelizmente, não deu para ele desviar. Então, ele acabou entrando debaixo do ônibus. A confusão continua no entorno do Terminal 2, na Cachoeirinha. Os passageiros ainda não se acostumaram a fazer a integração. A Seminf espera concluir a obra em quatro meses. Este aposentado reclama. Aqui deveria ser só os coletivos, não carros pequenos, nem motos. Já aconteceu, bem aqui, já aconteceu vários acidentes que eu presenciei. A rota dos ônibus que passavam pelo Terminal da Cachoeirinha foi alterada. Agora, os coletivos param na rua Itacoatiara e na Avenida Carvalho Leal. A mudança deixou esta senhora perdida. Peguei o ônibus errado, porque lá eles deveriam ter botado uma placa dizendo que tinha mudado a linha, né? Os comerciantes também reclamam. As vendas caíram pelo menos 50%. 60 ambulantes foram remanejados. E muitos permanecem com as barracas fechadas. Faltou planejamento para retirada, não houve conversa com ambulantes. Isso é a verdade. A obra está orçada em mais de 2 milhões de reais. Ela iniciou no mês de junho e, segundo a Secretaria, deve ser entregue em outubro. Está com a obra toda desobstruída. A estrutura metálica já está sendo confeccionada fora da obra. Ou seja, é uma frente que está aberta paralelamente à demolição e à revitalização que está sendo executada no local. Já no Terminal 1, na Avenida Constantino Nery, pichação e vazamento na tubulação são uma realidade. Até a cabeceira de uma cama é utilizada como portão. Uma estrutura péssima, né? Primeiro porque esse monte de lanche, não dá para meio que andar, fica um monte de gente. A estrutura daqui tinha que ter uma melhora melhor, porque, ó, você vê, estamos no sol, né? Se vier um temporal de lá para cá, a gente se molha tudo aqui. Não tem condição. Sujeira e muitas pessoas dormindo nos bancos, né? Ainda não há previsão do início das obras, mas um estudo já é realizado no local para identificar os principais problemas. Transformar aquilo numa praça mais bonita, que é deslocar os camelôs que estão ali para uma área mais interessante para eles, comercialmente. E a gente já está fazendo esse planejamento. O projeto já está em execução e a ideia é que ali exista o T1, mas é um T1 aberto, um T1 bonito. Em instantes, incêndio deixa uma pessoa ferida na zona leste da capital. E mais, preso ou acusado de matar líder comunitária de Irandu, vai já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti